Aqui nós escolhemos contar uma historinha de amor aqui com começo, meio e fim. Porque vivemos de vez em quando algumas traições, não é isso? É. Ela suporta bem a traição. Eu suporto. Acho que suporta bem. Você costuma dizer que eu não sou boa de perdoar isso. Mas eu sou sim. A sobrancelha faz assim, não é? A Narina vai aqui, mas ela perdoa. Como dizia, a Chaves, não é? A sobrancelha me vê, mas em momentos de ira. Não sendo em momentos de ira, ela perdoa bem. Mas vamos combinar que o perdão é um dos sentimentos mais nobres do ser humano, não é ou não é? Isso. Vamos combinar a igreja. Então, contamos aqui uma pequena história de um romance, de com começo, meio e fim. Sim. E recomeço. Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava afim E até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você que me faz feliz E que me faz cantar assim Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você O que eu fiz pra merecer você Que ninguém dava nada por mim Você que ninguém dava nada por mim Quem dava eu não estava afim E até desacreditei de mim Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você